Música 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 Não, essa passa pode ser Opa Que foi isso? O que é isso? Não sei, velocidade Não, dá para ver Depois escolhe Aí ó Esse Pera é noob, viu? Mas a velocidade não... Pois é. Ah, velho, descobre aí. Mas não dá. Não, Pedro, eu vou ficar com a música. Vixe duas vezes. Não, não dá não. Dá? Eu vou escolher um pouquinho de papo. Vou demorar pra escolher a música, viu, Pedro? Não, não dá não. Ei, vai, vai, amor. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Eu preciso entender. Aumenta a dificuldade. Aumenta a dificuldade, mas tu morreu. Não, mas duas vezes é muito pouco. O quê? Tu vai, qualquer outra coisa. Vai logo. Eu vou iniciar ela. Espera aí, meu. Vai. Então vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai no... Vai no... E o... Gente, é o quê? Você bota essa pra mim. Eu vou. Eu vou. Sai. Sai, sai. Eu vou. Eu vou no hard. Sai. Não, hard é difícil. Não, mas vai. Eu vou no hard. Espera aí, Lucas. Espera aí, meu Deus. Ataria velocidades, viu. 3x, 3x. 3x não, 2x. Não dá. Não vai dar a pena. Aí tu escolher a outra. Não. Tá bom? Ei, tu vai dar um pouco. É nada. 2x. Aí tu está esperando a primeira mão. Aí já. Primeira ficha, bem feita. doodote. Viiktatamo. Tiago, Deus, oj". É oре do zoo, não dá Какim? Oh, pera". Tá dando pra professor. Eu quero dar uma intenção aí no rio. É. Sim já se sabe o mesmo É muito estranho! Ai, meu Deus! Atrás! O outro que dança, viu? É muito ruim! A vontade é muito ruim! Vai! Vai! Vem, velho! Vem, velho! Se quiser que eu vá, vai, velho! Vamo, vamo! Vem, velho! Vem, velho! Não, a gente tá muito tolado aí, então! Tá tolado o quê? Muito junto! Aí tá no 2X! Pro menos eu vou passar de fase! Pro menos eu vou passar de fase! Será? Eu acho que não! Deu, deu! Peraí, vamo ver se dá pra ir outra música! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vai, Clamon! Vai, Clamon! É muito fácil! Não tem o Crazy, mas é estranho! Não tem o Crazy, mas é estranho! Não tem o Crazy! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Essa é a fase! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! É bem, velho! Vem, velho! Prazer! Não, vamos, por favor! Vem, velho! Tem que se navar, é? Não, agora eu volto pra aquela lábora, pra depois de mim. Eu nunca fiz pra ti. Oh, eu não fiz pra ti. Ai, vai. Oh, eu não fiz pra ti. Pronto, é pra lábora. Pronto, cadê? Pronto, eu não fiz pra ti. Não, não. Single, né? Não, eu vou três, só um pouco. Eu vou doze, dezesseis. Ah, não, eu gosto. E a velocidade é depois? Vai, bem com a cinza. Cadê a velocidade? A velocidade é você e eu tendo muitos desafios. De novo, de novo. Agora não, de novo. Ah, peraí. Meio? É. Aí, meia com a cinza. Aí, meia com a cinza. Pronto, dois. É com a mão. Dois é muito colado. É com a mão. Ou três. Vai, pronto. Pronto. Pronto, eu sou. 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 É. Não, não, não. Dois mesmo. Dois mesmo. Deixa eu dar o lado de dois ou três também. Vai no meio. Vai, no meio. De novo. Eita, eu vou dar a pista. Depois, viu, meu amigo. Corro de um quiche. Acho que... Eita, eu vou dar a pista. Não, não, não. É, é... É o Isis, né? Da Aerolândia para o mundo. É, é. Ah, o quilomão se garante. Tá normal. Como eu acho que a gente deveria sair do coralinho e entrar na ponta. Não, não, não. Eita, eu vou dar, canine... Não, não. Eita, eu vou... Iminhaippo que esse. É. É, é, eu vou dar a conta de quem está aqui. Não, não, não é. É. Ele é um momento diferente, né? emphasizing de filha farmácia daquele Spirit. Eu não só америкdef, mas Workshop nourIII também aperfei25 Region McArt African Frank مشiedOU. Então está claro. A gente não cortou a minha cadeira. Vai, Flamão! Mostra a nota, mostra a nota! Zerou, perdi uma ficha, Flamão! Não, Flamão, acho que não passou. Acho que ela fez, então. Ó, 10 minutos. Não, não, não! Eu acho que ela esmalha! Vai, Flamão! Vai, Flamão! Aí eu vou, eu vou... Eu consigo DDR. 7 estrenas eu consigo DDR. Aí eu consigo 5. No máximo. Vai, Randa, Randa! Eu queria Quimera! Vai, vai, tá com aí, mano! Vai, velho! Quimera! Vai! Vai! Vai, você consegue. Vai lá! Onde é que tem Quimera aqui? Quimera! Quimera! Speed! Troca! Quimera! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Lucas vai Lucas vai Tem que passar o cartão Vamos lá 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 15 GB 15 GB 15 GB Vamos lá 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 Vamos lá